História oculta, mistérios e arqueologia proibida. Aqui no Além da Nuvem. Montanhas artificiais feitas por antigos seres, os quais foram chamados de deuses pelos povos antigos e que são conectadas por túneis capazes de interligar de forma subterrânea misteriosas formações espalhadas por todos os continentes da Terra? Ah, formações essas que nós acreditamos serem simples montanhas? O que você acha disso? Hoje nós vamos falar de Chavin de Huantar, que mais uma vez ganhou os holofotes da mídia após a descoberta de mais uma sessão de túneis até então desconhecidos. Nesse vídeo nós vamos até o mundo subterrâneo e será uma introdução para a live que nós faremos hoje às 20h30 no canal André de Pierre, nosso parceiro aqui do canal Além da Nuvem. A live de hoje será às 8h30 da noite, 20h30, no canal André de Pierre. Então já entra lá e ative o lembrete, clicando no sino para você acompanhar ao vivo O tema Túneis e Estradas Subterrâneas Ancestrais, o submundo. Entra lá e ativa o sino. O link para você assistir a live está na descrição desse vídeo. Aqui a imagem tridimensional do Lanzonder já vindo a Huantar. Observe que não é apenas um felino mesclado a um homem, mas também em sua cabeça você vê cobras. Saindo de sua cabeça diversas cobras e embaixo também muitas cobras. Muito interessante essa imagem aqui. O culto à serpente, à ofidiolatria, era muito comum nesse povo, nos povos oumecas, pré-incaicos, inclusive habitando na Amazônia peruana. Nós vamos ver que ossos de humanos intermixados com animais também foram encontrados nas câmaras subterrâneas de Xavim de Huantar. Os mistérios de Xavim de Huantar. O sítio arqueológico de Xavim de Huantar é um dos mais complexos e surpreendentes do Peru. O caminho até Xavim de Huantar passa por Laguna Querococha, que está localizada a 45 quilômetros de Xavim. ao lado de uma falha geológica de formato singular, que até parece uma fenda na terra que conduz ao mundo subterrâneo. O mundo subterrâneo sempre foi mencionado na maior parte das culturas indígenas da América do Sul e da América Central, como maias, aztecas, incas e oumecas. Xavim está localizado na Cordilheira Branca, um maciço montanhoso gigantesco a 3.185 metros acima do nível do mar. Fica a exatos 462 quilômetros da capital Lima. Sua arquitetura é tão impressionante que, em 1553, o cronista espanhol Pedro Ciesca de León anotou em seu diário tratar-se de obra de uma raça de gigantes. O cenário surpreende pelas três pirâmides que, unidas, formam um templo em U. A mais antiga dessas pirâmides esconde a porta de entrada para o mundo subterrâneo de Xavim. Os arqueólogos dizem que o complexo Xavim de Huantar foi um templo-pirâmide da civilização pré-incaica, ou seja, anterior aos incas. O local era utilizado pela elite sacerdotal ou meca para sacrifícios aos seus deuses, para os quais sacrificavam pessoas regularmente. Por isso, as câmaras subterrâneas e os túneis de Xavim são assustadores, repletos de ossos humanos, tal como vemos na série Um Drink no Inferno. A construção mais impressionante é o Castilho, templo subterrâneo onde habitavam deuses de aspecto aterrador, com serpentes, pumas, condores em corpos humanos. No centro do Castilho encontra-se a escultura de 4,5 metros de altura de granito branco, chamada Lansson, ou Lança, que se assemelha a uma cabeça de monstro, cara de felino e cabelos de serpente. Similar, portanto, ao que vemos no interior das pirâmides egípcias, seres antropomórficos, que mesclam aspectos humanos com aspectos animais. Ocasionalmente, os arqueólogos encontram partes ainda não exploradas do enorme complexo de túneis de Xavim. Já foram mapeados 35 túneis que interligam-se entre si, formando um imenso labirinto subterrâneo, o que nos leva a indagar quanto mais de Xavim de Huantar ainda pode avançar para dentro da Terra. Homem sorridente com presas de felino. O Homem Jaguar, esta figura sobrenatural, parece ser feita para causar terror aos visitantes. Acredita-se que ele simbolize a fecundidade da Terra, marcando a localização do universo na cosmologia Xavim. Em 2011, uma equipe de arqueólogos peruanos e americanos descobriu outra rede de túneis 7 metros abaixo da estátua, Lanzón Monolítico. Esta nova rede se estende por mais de 550 metros. Em um local perto de Xavim, muito recentemente, em 2013, foi encontrado um outro templo desconhecido, que estava completamente enterrado, o Oráculo de Congona, também com 3 mil anos de idade, e também contendo um sistema de câmaras subterrâneas, onde há figuras de serpentes, felinos e aves. É um santuário estrategicamente situado na parte alta de um vale agrícola. Estamos falando de estruturas muito bem talhadas, onde se adivinhava o destino dos antigos habitantes, disse o arqueólogo Walter Alva, que dirigiu o empreendimento arqueológico. Hum, isso é muito interessante. Voltando a Xavim de Ruantar, estima-se que apenas 15 a 20% de todo o complexo de túneis e labirintos tenha sido explorado. Parte deste, com o uso de robôs equipados com câmeras e sistemas de iluminação. 15 a 20% é o que estimam os arqueólogos. O percentual do templo de Xavim, que permanece desconhecido, pode ser muito maior do que isso, é claro. Arqueólogos encontraram inúmeros esqueletos humanos no labirinto subterrâneo, todos sem cabeça. Muitos ossos quebrados e ossos humanos intermixados com ossos animais. Ainda hoje, as pessoas procuram se afastar de Xavim durante a noite. Dizem escutar estranhos sons provenientes dos labirintos. É possível escutar, dentro dos túneis, uma pessoa conversando do lado de fora, como se ela estivesse ao seu lado. Xavim de Ruantar está repleto de fatos misteriosos. Os arqueólogos acreditam que as pessoas daquela civilização se reuniam para rituais em Xavim e faziam o uso de substâncias alucinógenas, como o cactos de São Pedro. E lá dentro tinham experiências que julgavam ser sobrenaturais. Expedições já desapareceram completamente em Xavim em tempos passados, ao tentar acessar locais fechados que estavam ainda inexplorados, bem como pessoas morreram no local. Em certa ocasião, duas crianças que tentaram entrar sozinhas em Xavim desapareceram e, posteriormente, seus corpos foram encontrados repletos de picadas de ofídeos, ou cobras. Mas, infelizmente, recentemente, todos os registros referentes a estes fatos misteriosamente desapareceram da web. Eu mesmo, que vos falo agora, havia feito uma pesquisa alguns meses atrás e mencionei em nossos grupos que nós faríamos um vídeo sobre esse assunto. E quando fui fazer o vídeo, para minha surpresa, não pude mais encontrar qualquer vestígio de notícias relacionadas a pessoas que desapareceram em Xavim ao fato das duas crianças ou mesmo das expedições antigas que desapareceram. Por isso, eu peço a vocês que estão assistindo esse vídeo, a toda pessoa que tiver disposição, que busque estas informações na web e na Deep Web, e caso encontre algo relacionado, por favor nos envie, que nós vamos mostrar no Além da Nuvem e no Conspiratório do Instituto Licêntia. E lembre-se da live hoje, 8h30 da noite, no canal André de Pierre. Vamos continuar esse assunto. O link está na descrição do vídeo.